Uma pesquisa do Diese constatou um aumento de 21% na cesta básica no Recife nos últimos dois meses. O preço do leite integral, por exemplo, subiu 10%. Um acréscimo que tem sido sentido pelo consumidor, que acaba se privando de muitos produtos na hora de ir ao mercado. Veja aqui. Não precisa ser especialista para perceber. Os preços estão subindo. A cada mês, Fabiana compra menos produtos, gastando mais. Para economizar na feira, vale até mudar o cardápio. Feijão a gente não pode botar, está comendo feijão todo dia, né? Uma semana cozinha feijão, outra não. Fabiana tem razão em reclamar. É que de agosto do ano passado para agosto deste ano, os produtos da cesta básica tiveram um aumento de preço, que chegou a 21% aqui no Recife, segundo o Diese. Os consumidores da capital pernambucana gastam em média, para comprar os itens da cesta básica, R$ 439, quase metade do salário mínimo. O leite integral, de acordo com a pesquisa, foi o produto básico que mais subiu em relação ao mês anterior, mais de 10%. Dentre os grãos, o arroz branco foi o que mais aumentou, quase 5%. A farinha de mandioca, quase 6%. Segundo o Procon Recife, apesar dos preços mais altos, não há abuso por parte dos supermercados. Os distribuidores, os supermercadistas, eles estão comprando, às vezes, com 40% de acréscimo. A gente está conseguindo até quitar isso nas notas fiscais de compra que nós solicitamos nas fiscalizações. Ou seja, o aumento do preço vem do próprio produtor. Os consumidores estão indignados, até porque não podem deixar de comprar, já que são itens essenciais à sobrevivência. Tem que comprar, né? Não vai ficar sem comer. Eu não sei como uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue se alimentar bem. O óleo de soja subiu mais de 4% em relação a julho, mesmo o índice de aumento do preço do quilo da carne de boi. A Associação de Procones no Brasil notificou o governo federal pedindo medidas econômicas que diminuam pelo menos o preço de produtos da cesta básica. O que a gente percebeu? Que esses produtos básicos, eles estão sendo exportados. Ao invés de ficar no mercado interno, como o dólar está muito alto, é mais vantajoso financeiramente para essas fábricas vender para o mercado externo. E aí, está desabastecendo e está aumentando muito o valor no mercado interno. Mas a pesquisa do Diese também mostrou queda em alguns itens, como o tomate e o feijão carioca. Ainda pouco para equilibrar as contas do consumidor. Recife é a segunda capital do Nordeste com maior alta de preços da cesta básica. Atrás apenas de Fortaleza. O que eu comprava com 300 reais, agora vai ser 500. E o dinheiro não dá. Todo dia que a gente vê é um preço diferente. Passa até vergonha, porque a gente tem que deixar a mercadoria no caixa, porque aquele dinheiro não dá. Aí, depois que o governo federal foi chamado a atenção, para que possam intervir sobre esses preços altos, até porque daqui a pouco a gente tem o auxílio emergencial pela metade do valor que era pago. Aí, está colocando isenção de taxa para a exportação de arroz. Houve já uma época em que a carne estava muito cara, a carne vermelha. O governo federal mandou o povo parar de comer carne um pouquinho para comer galinha e ovo. E agora a Associação Brasileira do Supermercado está dizendo o seguinte, o arroz está caro, faça o seguinte, troca o arroz pelo macarrão. Ai, ai.